Livro Escolhas Perigosas, Hernandes Dias Lopes, capítulo 2, Vivendo Perigosamente Sansão gostava de viver perigosamente e tinha um fraco, o sexo. Presume-se que, se era um homem de Deus, devia buscar todos os meios para escapar de situações que se evidenciassem sua fraqueza. Se sabia que era vulnerável nessa área, o que estava fazendo? Procura a prostituta e não pondera em nenhum momento sobre seus compromissos como Nazireu, juiz de Israel e homem de Deus. Os hormônios clamam e ele prefere obedecer a esse clamor e não a Deus. Depois, afeiçoa-se a Dalila, outra mulher que haveria de traí-lo. Em Juízes 16, 6, instigada pelos filisteus, Dalila dirige à Sansão uma pergunta fatídica. Declara-me, peço-te, do que consiste a tua grande força e com que poderias ser amarrado para poderem te subjugar? Era o mesmo que declarar. Sansão, querido, se você me contar o seu segredinho sobre a sua força, eu vou trair e destruir você. Conta direitinho como é que eu posso enfraquecer e subjugar você, roubando a sua força e a sua dignidade. No colo de Dalila, Sansão pensa que pode brincar com o pecado e sair ileso. Pensa que pode viver no fio da navalha e não sofrer as consequências. Sansão resolve mentir para Dalila, dando-lhe a cada vez razões falsas para a sua força. Responde-lhe primeiro que tendões frescos o tornarão fraco. Depois, substitui os tendões por cordas novas. A mulher tenta as duas artimanhas, provocando-o. Os filisteus estão contra ti, Sansão. E ele sempre se levanta das amarras como um leão, livrando-se facilmente. Mas Dalila persevera, choramingando-lhe ao ouvido. Sansão, se você me ama, tem que se entregar para mim sem reservas. Conte o seu segredo. A perseverança de Dalila é recompensada. É quando a terceira mentira de Sansão já está perto da verdade. O cabelo. Ele responde-lhe então que se ser amarrado a um tear com sete tranças em sua cabeça, tirará a sua força. Assim é o processo do envolvimento com o pecado. Sutilmente, ele vai invadindo, ganhando terreno. Uma gota hoje, outra amanhã. Um apelo hoje, uma sedução amanhã. Até que toda resistência se esgote. Quando o novo artifício não dá certo, Dalila joga a última cartada. Um apelo dramático. Você não me ama. A Bíblia afirma que uma impaciência de matar tomou conta do coração dele. Você sabe o que é isso? É o resultado da pressão diária e incansável de Dalila. Quando finalmente ele cede, revelando que cairá se seu cabelo for raspado, é o começo do fim para a sanção. Há muitos relacionamentos em que uma terrível pressão está presente. É preciso muita atenção a isso. Por exemplo, como pode ser verdadeiro o amor do rapaz que pede a namorada? Prove que me ama. Vamos fazer sexo. Pressão e chantagem emocional não combinam com amor e respeito. Se você está em um relacionamento assim, fuja. O resultado final sempre será destrutivo. Contudo, de todas as consequências funestas do envolvimento de sanção com o pecado, a pior delas é não ter levado a sério seu compromisso com Deus de consagração de Nazareado. Em número 6, do 1 ao 4, o Nazireu não podia fazer três coisas. Tocar em cadáver, beber vinho e cortar o cabelo. Sanção rompe cada um desses votos. O que condertece quando rompemos nossos votos? Nossa vida se torna sem sentido. Um dos votos mais abandonados atualmente é o compromisso de criar filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Pais cristãos, se abstém de admoestar os filhos, de orar com eles e por eles. Quais são os votos que você tem negligenciado? Vejamos como se deu a quebra dos votos na história de sanção. Primeiro, a proibição de tocar em cadáver. Lembra-se da história do leão morto? Ele encontra um favo na caveira do animal e come gostosamente o mel enquanto caminha pela estrada. Isso equivale a procurar o prazer na podridão. Hoje, muitos buscam a alegria no pecado. A Bíblia declara que quem é de Deus tem sede de Deus, de água viva. Mas há muitos nazireus de Deus com sede de pecar, chupando mel na caveira do leão, buscando prazer no mundo que está morto e quebrando seus votos de consagração ao seu Deus. Cuidado, não procure satisfação para sua alma no pecado, pois este, apesar de delicioso ao paladar, é amargo no estômago. O fim da linha é a morte e o destino é o inferno. O segundo voto diz respeito a beber vinho. Na festa de casamento de sete dias, Sansão oferece um banquete regado a muito vinho. O texto bíblico revela, em Juízes, capítulo 14, versículo 10, era o costume entre os jovens da época. Sansão quebra seu segundo voto porque, apesar de tão forte, não tem coragem para resistir à pressão do meio. É quando, pergunto, até que ponto temos essa coragem? Será que somos livres para nos posicionarmos em público de modo claro como crentes? Você é ousado para se levantar nas Babilônias da vida, como Daniel, recusando-se a se deixar contaminar? A Bíblia conta que Sansão não quis ser diferente. Teve medo de ser considerado antissocial, deselegante, antiquado. Não queria contrariar a galera. Mas os crentes não devem ser assim. Ao contrário, devemos tomar posição, fazer diferença, ser santos. Não importa o que nos digam. Temos um compromisso com Deus, a santidade. Isso inclui nos manter incontaminados no mundo. Finalmente, Sansão quebra seu terceiro voto ao ser tomado por essa impaciência de matar. Dorme no colo de uma mulher que está prestes a traí-lo. Escolhe fragilizar-se justamente para quem será responsável por sua derrota. É o que acontece com as relações travadas fora da vontade de Deus. Nunca é demais frisar. A escolha dos relacionamentos amorosos é tão crucial que, se não for feita sob a orientação divina, pode levar à destruição. Em Juízes 16, a Bíblia nos relata progressivamente o trágico desfecho das escolhas erradas de Sansão. Tudo acontece a partir da quebra do último voto. Retirou-se dele sua força. É por escolhas erradas que você se torna fraco. Acaba cedendo e caindo. Quando não mais está na dependência do poder de Deus, você perde a capacidade de se manter em pé. O diabo joga lama na sua cara. Abala sua credibilidade e tira a sua autoridade. Quando isso acontece, você abaixa a cabeça para quem o desafia, pois perdeu a coragem de confrontar. Está quebrado, nocauteado, humilhado por causa do inimigo. Sua força acabou. No versículo 20, mais uma vez Dalila exclama. Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Quando ele desperta do sono, tranquiliza-se, acreditando que se livrará como nas outras vezes. Pobre Sansão, com o pecado não se brinca. Você pode até se desembarassar de algumas situações difíceis, mas em algum momento acabará caindo. A Bíblia o confirma ao dizer que o homem é apanhado pelas próprias cordas do seu pecado, além de advertir. De Deus não se zomba. Livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7. O mesmo versículo apresenta um fato dramático. Enquanto Sansão descansa na certeza ilusória de seu livramento, o Senhor já tinha se retirado dele. Deus não estava mais com ele. Certa vez, ouvi uma frase do pastor Boalberto que me marcou profundamente. Jovem, Deus não tem compromisso com sua loucura. E, jovem, pode designar qualquer um de nós que queira viver perigosamente. Se você quer pecar, peque. Mas Deus não tem compromisso em abençoá-lo se você está em pecado. Deus não poderá jamais ser parceiro de sua desobediência. O que semear, você colherá, declara a Bíblia. Assim, antes que Deus se afastasse de Sansão, Sansão já tinha se afastado de Deus. Ao apanhá-lo, os inimigos fazem o que querem de Sansão. Primeiro, vazam-lhe os olhos. Que tristeza! Agora está cego. Aquele que era o pequeno sol. Que era a luz e a esperança para o seu povo. Está cego, em trevas. Eis como é maligno o inimigo. A concupiscência dos olhos constituía a maior fraqueza de Sansão. Foi por essa fraqueza que tudo começara ao vislumbrar a mulher filisteia. O primeiro golpe do inimigo, portanto, foi em seus olhos. Depois, Sansão é levado à força até Gaza, a cidade onde havia se prostituído. Sem liberdade, amarrado a duas cadeias de bronze, é obrigado a reviver sua experiência de sujeiro e de pecado. Em seguida, perde a direção e, como um moinho, começa a girar em círculos. Não avança, não progride, não se santifica, nada acontece. No versículo 25, ele é chamado para divertir os participantes, trazendo alegria para os inimigos de Deus. É quando precisamos nos perguntar em que arraial estamos produzindo alegria, no céu ou no inferno? Certa vez, lia a descrição de uma caçada aos ursos. Os esquimós afiam uma faca bem grande e afirmam na neve, cobrindo todo o local de sangue e deixando um longo rastro. Um urso é atraído pelo cheiro dos respingos, lambendo o sangue ao passar. Chegando perto da poça de sangue, em torno da faca, ele se joga com tanta avidez que nem percebe a lâmina afiada que lhe corta a língua e o pescoço. Quando vê, está bebendo o próprio sangue até morrer. Tal como o urso, há muitos que se mutilam voluntariamente por uma gana desenfreada, enfiando o pescoço na lâmina do pecado e arruinando-se. Mas há ocasiões em que ainda há tempo. Naquela festa demoníaca, em Juízes, capítulo 16, versículos 25 e 26, Sansão é trazido do cárcere para divertir os filisteus. Quando se vê, em pé, entre as duas colunas que sustentavam a casa, ocorre-lhe uma ideia. Pedir ao moço que o acompanhava para que pudesse encostar nelas. Sob a desculpa de que estava cego, Sansão conseguiu encontrar alguma possibilidade de saída para aquele impasse. Ou seja, ele manteve a sua esperança. Foi Deus que lançou essas palavras em seu coração. Sansão, você me desobedeceu e acabou com sua vida. Mas meus planos para você continuam. Eu não desisti de você, Sansão. Israel será libertada com a sua morte. Deus não desiste de nós. Você tem caído? Está em pecado? Sente-se o fracasso? Mas Deus não abre mão de sua vida. Tendo encontrado esse estratagema, Sansão clama ao Senhor. Meu Deus, peço-te que lembres de mim. Dá-me força só esta vez, ó Deus. É a oração de um homem quebrado, cego, forçado a participar de um culto satânico, que se volta para Deus e pede ajuda como quem reconhece seus erros. Só esta vez, ó Deus. Em meio àquela situação terrível, ele busca Deus com humildade. Jamais é tarde para buscar a Deus. Mesmo tendo sido derrotado, sem perspectiva alguma, busque a Deus, clame ao Senhor. Os céus responderão às suas súplicas. No versículo 30, Sansão decide, Morra eu com os filisteus. A estratégia consistia em derrubar aquelas duas colunas com a força do braço, demolindo aquela casa e matando a todos os filisteus que estavam ali. Há momentos na vida em que, quando queremos o milagre de Deus, precisamos fazer força. Empurrar as colunas, arrebentar as opressões da sua vida, destruir o que está matando. Se você fizer força, Deus fará um milagre.